Estamos aqui no CEPAP, em Teresina, capital do Piauí. Nesse momento acaba de encerrar a solenidade de formatura dos formandos do 4º CATE, curso de ações táticas especiais. Vamos conversar aqui com o aluno 1, que é o capitão Anderson. Capitão, a importância desse curso para os militares que deles fizeram parte? Bem, na realidade, o curso de ações táticas especiais é um disseminador de conhecimento. E ele foi idealizado justamente para aqueles policiais que têm um time diferenciado de ocorrências. Nós fugimos das ocorrências normais. As nossas ocorrências são vertentes de ocorrências mais significativas. Tipo sequestro, assalto a banco, tomada de reféns, desarmamento de bombas. Então, nós temos esse time mais especializado. E o curso de ações táticas tem que ver justamente para isso, para qualificar os policiais que queiram atuar na área da operação de bombas. Bom, a sua satisfação vai participar de um curso como o CATE, aqui no estado do Piauí, juntamente com militares de outros estados. O senhor que é da Polícia Militar do Piauí, teve a oportunidade, ou melhor, o senhor é da Polícia Militar do Maranhão, capitão da Polícia Militar do Maranhão, e fez o curso juntamente com militares de outros estados. Essa interligação entre as polícias dos estados é no seu curso. Bem, na realidade, nós observamos dois pontos básicos, quando a gente, quando nós nos unimos com outros policiais de outros estados. percebemos que praticamente os problemas das polícias são os mesmos. E nós conseguimos filtrar soluções para esses problemas.